Meus queridos do canal Wesley Drabac, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Vamos agora de informação para você Eu fui agora na casa de um cliente, fiz lá a manutenção na casa dele E o aparelho retornou a funcionar sem necessidade de atualizar Sem necessidade de fazer nada Retornou, o IKS está de volta liso igual que há E não precisa atualizar para a versão nova A versão 178 de 2021, que aqui estava na casa do cliente Está funcionando liso igual que há no IKS Então se você tem um Tunic IP 918, 920 e o Tunic IP 930 Pode conferir que está funcionando canais HDs, canais SDs E lembrando, os canais HDs, eu fiz um teste, está com um pouco de trava Mas aí você que tem que avaliar se você consegue assistir os HDs ou não Mas está de volta sem você precisar de pagar CS Estou falando do Tunic Então se você está com CS aí, pode deixar, deixa lá funcionando também normalmente Porque nunca se sabe dessas marcas, pode ir, pode voltar Mas estou te informando aqui que realmente voltou a funcionar Está de volta funcionando Eu não testei o SKS ainda Porque eu não tive tempo de ir na casa do cliente Como você pode observar, está chovendo aqui em Colatina Eu queria parar para fazer esse vídeo mais cedo Não consegui parar devido a chuva, devido aos compromissos Mas agora estou aqui te informando que pode testar que está funcionando o seu Tunic aí Sem necessidade de atualizar no IKS liso, liso, liso Não tem informação do SKS, não vou vir aqui falar mentira para você Porque eu não testei ainda Mas na hora que eu testar, você pode ficar tranquilo que eu vou vir aqui falar E se você tem ele aí no SKS, testa Testa e deixa aqui nos comentários se ele também voltou a funcionar no SKS Beleza, meus queridos? Então é isso aí Parei debaixo de chuva aqui para fazer esse vídeo para você Para te informar, para te orientar E o que eu te peço de troca é somente que você se inscreva Se ative o sino, deixe um comentário Ajude o canal a crescer, deixe aquele like gostoso aí E vamos que vamos, show!